A precisidade, hoje é tarde, né, feriado, eu estou aqui, né, mexendo as minhas maquiagens, vendo as minhas maquiagens vencidas, que eu vou estar jogando no lixo, né, mas que vai vencimento 2022, já passou no ano passado, com muita tristeza que eu vou estar dando, jogando fora, né, é, porque assim, gente, eu compro, deixo guardado, esqueço de colocar, aí vence, ó, dá até dó, né, mas é assim mesmo, né, é, esse aqui eu acho que não está vencido, não, deixa eu ver, esse aqui é Serum Detox, esse aqui eu usei bastante vezes, esse aqui eu acho que não tem o vencimento, deixa eu ver, igualidade, 2020, eita, venceu também, que dó, né, gente, Então, essas coisinhas aqui, gente, de maquiagem que está vencida, esse aqui, ó, já até quebrou aqui, aí dá um aperto no coração, mas tem que jogar fora, esse aqui 2021, nossa, joga fora, tem esse aqui já está, assim, a tampinha, né, joga fora também, também, poxa vida, dá, dá dó, né, mas, o trem vencido é muito complicado, esse aqui eu acho que não está vencido, não, que eu uso, eu uso mais como um contorno, ele é um pó compacto, mas eu uso como contorno, aí, tem muitas coisas aqui que está vencida, olha, esse esmalte da Anitta, gente, isso aqui foi dois mil e, acho que dois mil e 21, está vencido também, é assim, ó, novinho, tem que jogar fora, então é isso, meus amores, já vai ser aqui fora, estou arrumando ali o guarda-roupa, tirando algumas coisas, assim, que não seja de proveito, estou jogando fora, sabe, porque eu não gosto de ficar acumulando coisas, assim, sabe, desses lixos, então, dá uma agonia, porque sou meio minimalista, eu gosto de, das coisas bem arrumadinhas, sem muita acumulação, né, então, as coisas, assim, que eu vejo que que não está que está vencida, eu vou jogando tudo fora, esse aqui também já venceu, jogar fora, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, já estou dando a arrumação ali, ó, e é isso aí, galera, bom feriado para vocês, beijos!